Vamos mostrar para vocês, eu estava mostrando que a gente ajusta o cilindro com a contrapaca, cortou o papel, a gente tem que passar a fita para regular e em outro vídeo a gente vai mostrar. O mais comum, todo mundo conhece mundialmente, é cortando papel. Mas a John Deere tem uma fitinha que é essa, até no entanto, vem aqui, Midier. Você passa a fitinha entre o cilindro e a contrapaca, essa é o caso 001, que dá menos de meio milímetro, vai dar cinco décimos, aí a gente passa uma com a outra aqui e a gente vê que ela está ajustada perfeitamente. Do lado, do outro, perfeito. Aí agora aquela ali já está ajustada mesmo, essa aqui já está ajustada e já vamos começar a fazer o backless. Vamos ligar a máquina, não vai dar mais para falar, porque o barulho da máquina vem ela, mas vai mostrar como que é feito o backless. A gente tem que ligar aqui o backless, para o backless no meio da velocidade do cilindro, certo? A gente liga a máquina, está funcionando certinho, vamos ligar ela. Liga o PT-O, que é a unidade de um corte, beleza? A gente vai acionar ela agora, pôr ela, vai pegar a parte que vai passar aqui. Aí está aí, vai pegar a parte que vai passar.